Na noite de hoje, vai ser uma mensagem breve, é isso, sobe aqui, amém? Então a palavra é essa, depois dessas coisas, olhei e estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como trombeta, ouviu a falar comigo, disse, sobe aqui e mostratei as coisas que depois dessas devem acontecer. A palavra que eu quero pegar na noite de hoje é uma palavra de inconscientização, é uma palavra de despertamento. Porque o tempo está passando e quem é das antigas, como eu, que nasci na presença do Senhor e todos os irmãos de hoje, sabe como era antigamente o envolvimento dos irmãos da obra. O povo respirava Cristo, o povo respirava evangelismo, o povo tinha amor, o povo buscava as coisas do reino de Deus, o povo queria crescer na presença de Deus, o povo tinha autoridade da parte de Deus, o povo sempre tinha uma palavra da parte do Senhor. E na vida sagrada tem palavras que é bíblicas, tem palavras que são inseridas na bíblia, mas não é para acontecer com o povo. É um exemplo? É bíblico. No final, o amor de muitos se fiariam, é certo, mas não é para acontecer isso com o nosso velho, gente. Isso no momento de hoje não. O povo está aleenado, o povo está delirando, Jesus está nas portas. A maior profeta do mundo é a catureza, que ela está gritando, ela está mostrando que o sinal está acontecendo. Mas o povo está em busca de carro, o povo está em busca de casa, o povo não é errado não, mas o povo está em busca de segurar o povo, de definir o povo, que cuide do seu povo, que cuide do seu povo, que cuide do seu agrado, que cuide dos seus negócios, mas o mesmo empenho, a sua mesma força, que você cuida do seu corpo, que cuida dos seus negócios, que cuida da sua carreira, dos seus sonhos, que você entrega com menos a metade do reino de Deus, e você vai ser o instrumento de Deus poderoso. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje. comunidade, um povo que não faz um benefício, mas na noite de hoje a palavra de Deus vai nos despertar, que os sacrifícios de Jesus não foram ele falando as nossas filhas, não. Os filhos dos três pescadores de homens, Deus nos deu uma palavra eludida, Deus nos deu uma palavra revelada, Deus nos deu graça, nos deu unção, nos deu autoridade, é para sair daqui das quatro paredes, é para ser um testemunho vivo de Deus, alguém que ele ficou na rua, no trabalho, ou a nossa vida deve ser uma carta, lida pelas pessoas de fora. Mas o povo, era desde essa época de antigamente, Então, bem-vindo, tinha um ano, mas a vida só está crescendo mais. Então, um exemplo, quando as irmãs de Lázaro, Jesus está presente na casa, a mulher que me fez, foi uma dos afazeres, agora outra irmã dele, escolheu a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Ei, você pensa que não, mas esse afazer aí, está te afastando de ter experiências maiores com Deus. Ei, essa vida é nossa corrida, se a gente com a viagem, a gente entra nesses esquemunhos do mundo, que você não está vendo, eu sou uma roupa para desenrolar na sua vida, eu sou um projeto para a sua vida, eu sou um lugar de história na sua casa, na sua família, dos seus colegas de trabalho, eu quero que você se coloque na brecha. E a palavra ainda nos fala o seguinte, que na época de não arrecassar, você dá-se em casamento, fazia um negócio, e eu dizia o seguinte, a população do sermão é essa, veio de novo, e o povo se perdeu, só a família de Noé que salvou. Certa vez, Jesus chamou o homem de louco na Bíblia, o homem tinha muita riqueza, ao enfrentamento do homem, que ele tinha muito importante, ele falou assim, eu vou ter esse cedelo, eu vou fazer um maicó, eu vou expandir, eu vou cumpriar, aí depois eu enchei, eu teito, descanso, e pôr na minha alma, nós somos louco, nessa noite, eu te pedi lá, eu vou falar, de quem será, de quem é, e vai, e quem será. Louco, no dicionário, é aquele que não tem consciência, que é o que passa a sua volta, Jesus está às portas, Jesus está para voltar, e as pessoas só pensam, nas coisas da terra, mas na noite de hoje, essa palavra aqui, Jesus faz um convite para você, você aplique ela na sua vida, no seu pé, então vocês não pensam, nas coisas do Senhor. A palavra aqui que ele fala, é o apóstolo João, João fez parte, dos nossos discípulos, e nessas escolas, tinham três, que tinham, andado com Jesus, eram mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago, e João. Mas, por que, João, é Jesus que fez a aceitação, de bom, é eles que fizeram preferidos, é eles que se lançaram, às vezes eu vi uma pessoa, pregando muito, na igreja, uma pessoa louvando muito, uma pessoa à frente da igreja, é porque a pessoa se colocou na igreja, para ser usada por Deus, e Deus use, é, estou aqui, pastor, eu estou aqui, pastor, se precisar, eu vou nessa visita, se precisar, eu vou, eu vou evangelizar, então eles se fizeram, notórios, diante de Jesus Cristo, e esse, João, ele, era o apóstolo, do amor, ele, falou assim, filhinhos, não pequenos, mas, porventura do pecado, veio para o advogado, no céu, gente, ele tinha tanta intimidade, Jesus, ele era tão próximo, que ele, quando eles falaram, o próprio nome dele, e se dava, é mais um apóstolo, que Jesus ama, vamos dizer assim, o discípulo, que Jesus ama, vai saber que é o próprio João, era tão intimidade, que a Bíblia fala, ele regrimava a cabeça, no peito de Jesus, tamanha intimidade, que ele tinha, de Jesus Cristo, e todos eles, morreram de uma morte, trágica, todos eles, foram muito perseguidos, todos eles, a morte, não tem rir, mas Jesus, fez uma promessa, para ele, então, morreria, daquela forma, trágica, ele morreria, de uma forma, natural, aí, Pedro, que, não sei, mas Jesus, ele é um boeirinha, de uma forma, trágica, e agora, esse João, todos os discípulos, morrem, filha só, João, já está velhinho, João, agora, ele é preso, ele é mandado, por um lugar isolado, uma ilha, cheia de animais, selvagens, é sair do inimigo, se vier fugir de lá, essa é a prisão de João, lugar, recurso, lugar longe, a passar, e o que, que eu fico pensando, é o seguinte, agora, ele impede, e ele sozinho, o que, que o inimigo, não pode ter jogado, de seta, na mente dele, e aí João, cadê aquela mensagem, que fez sucesso, filhinhos, não piquei, aí João, cadê o amigo, o peito de Jesus, ô João, valeu a pena, João, terminar a vida, sim, João, porque o inimigo, é assim, e aí João, o que se viu, João, desde que é uma vida, mas a grandeza, de Deus, é justamente essa, essa ilha, era isolada, essa ilha, era um local, afastado, não havia condições, de chegar nessa ilha, mas foi justamente, nessa ilha, que Deus, se revela, João, louvado e bendito, é o santo nome do Senhor, a palavra de Deus, vai a noite, às vezes, as coisas, essa terra tem limites, tem barreiras, tem obstáculos, mas Deus, quando tem a palavra, ele rompe todos os homens, as histórias, as barreiras, e pelo amor de Deus, hoje, eu estou lançando, uma palavra, que vai te encontrar, com a casa, com a posse, que tem vitória de Deus, agora, eu sou do seu lado, o Pai, e medita, o santo nome do Senhor, e agora, depois dessas coisas, olhei, e esqueçava, uma porta, aberta no céu, João, agora, ele olha, no céu, o que é no céu, que a porta, estava aberta no céu, e a primeira voz, como de bombeta, ouvia a palavra, o ouvido disse, sobe aqui, e mostardeiei, as coisas, que depois, essas coisas, devem acontecer, a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus Cristo, é justamente, essa aqui, o evangelho, o evangelho pregado, o evangelho terreno, o evangelho pregado, de Deus, ao incentivo, ao céu, a visão, que Deus quer que eu, e você tenha, é para cima, o que Deus, nos chamou, é para que, possamos morar, no céu, a proposta, do evangelho, ainda, não vai ser rico, aqui, não vai ser milionário, aqui, você pode ser um certo, você vai ser rico, e milionário, aqui, não é erro nenhum, mas a proposta, do evangelho, ainda, é olhar para cima, não vai permitir, que Deus quer que eu e você, entenda, que o nosso tesouro, está no céu, Deus quer que nós, venhamos nos esforçar, qualquer empenho, força, nas coisas que estão em cima, da mesma forma, que eu lutando, para ter os objetivos aqui, entenda bem gente, eu não estou falando, para ninguém aqui, ser um preguiçoso, ninguém aqui, não me escudar, eu não estou falando, ninguém aqui, conquistar suas coisas, na terra, não que faça, que faça o seu melhor, mas não se apoie, nessas coisas não, olha para cima, que Deus tem, algo de melhor, para o seu abrigo, ou o quadro bendito, é o santo nome do Senhor, eu sou um calardão, para o seu abrigo, meus bandos, está aqui, não, a proposta, de Deus ainda, é essa, a junta tesouro, no céu, aonde o ladrão, e a traça, não pode roubar, a louvada bendita, o santo nome do Senhor, eu não sei quanto tempo, nós iremos viver aqui, eu quero que você, um choque de consciência, para você, na noite de hoje, eu não sei, ainda quantas mensagens, vocês vão ouvir, eu não sei, ainda quantas mensagens, eu vou poder entregar também, ou vou ouvir também, mas eu sei, que a trombeta, vai soar, e quando soar, como que você vai se comparecer, diante de Deus, como que vai estar, a sua vida, porque a nossa vida aqui, quem deve, se a pessoa chegar, a sua 120, eu joguei no cúmulo, a pessoa mais velha, tem 117 anos, a chinesa, a nossa vida aqui, é muito boa, por mais que você, ganhe tudo aquilo que pesou, o povo, o clínico, desde tudo, se forando, a 120 anos, se conseguiu, a sua 127, como essa mulher, e aí, como está a sua vida, na noite de hoje, aleluia, muda de postura, muda de atitude, se apegue a Deus, se apegue as coisas, do reino de Deus, a olhar, para o céu, e quando ele olha, para o céu, ele vê uma porta, e essa porta, estava aberta, do lado, e bendita ao céu, e não se abriu, aleluia, 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 ele olha, tem uma porta, essa porta, Jesus Cristo, de Nazaré, Jesus falou, tem a sua porta, que ele está comigo, entrar, sairá, e vai gerar passagem, o interessante, é que a porta, está aberta, o irmão, a porta, não está fechada, não, então, o que é o que é, conscientizar, o mundo de vida, consagre-se mais, ora mais, a porta da graça, ainda está aberta, e não, Jesus não é prográfico, não, Jesus é de fácil, é fácil, é de comprar, ele é de fácil acesso, tem um monte, de prega, a tua informação, você nem consegue, chegar até ele, Jesus não, a todo momento, que você precisar, a porta está aberta, se precisar, de madrugada, ele está ali, para te abençoar, se precisar, na tarde, de manhã, se o homem fez, sua bênção, maravilhosa, na sua vida, não significa, que hoje, não tem mais bênçãos, não, porque, essa porta está aberta, você tem que, acessa, Jesus Cristo, na noite de hoje, e em guerra, abençoar, e convalecer, a sua vida espiritual, coisa boa, é que o porta aberta, gente, porta aberta, fala de escape, porta aberta, fala de salvação, porta aberta, fala de providência, é só entrar, é só se lançar em Cristo, eu lembro, que quando eu saí do emprego, saí trabalhando, quando eu ia embora, tinha quatro anos, que eu trabalhava lá, Fernando estava passando, muito mal, pelo homem casando, Fernando está legal, uma coisa assim, hoje foi difícil, aquela do meu dinheiro, porque eu posso, por uma semana, ter que te mandar embora, aí hoje, quando eu ia cansar, para sufocar, todos os problemas, o cara, é o seguinte, nós vamos ter que sentar cansados, se não está bem, a porta daqui da terra, para nós, mais, descansos, o tempo que você precisar, vamos te dar uma carta, de reclaminação, mas é só um procurar aqui, com a sua diretora aqui, ser melhor, se quiser, para nós, também com a nossa, graças a Deus, que eu precisei, mas é bom, você ouvir isso, que Jesus, na noite de hoje, está falando, Deus, a porta, está bem, o que você precisa aqui hoje? Precisa de paz, é só um porto para a lei, precisa de alegria, precisa de renovo, precisa de vitória, tem uma porta aberta, com a consciência, na noite, do outro da unha, e bendito, o santo nome do Senhor, então a nossa luta aqui, é de tirar, pintar, na luta da igreja, como foi feito o vídeo aqui, é de despertar, nós, os irmãos, e tirar um pouco, o nosso foco da terra, é de tirar um pouco, o nosso foco do dia a dia, é de não esquecer um pouquinho, que as contas, os meus compromissos, e a semana, na segunda, que vai começar, é de manter focado, empenhado, no reino de Deus, então o Senhor, na noite de hoje, está fazendo um convite, para o homem, e o convite de Deus, é esse, desapega da terra, para de ser terreno, para de ser voltado, para as forças da terra, foca mais no meu reino, sobre aqui, que eu tenho experiências, maravilhosas, para a sua vida, sobre aqui, que eu vou te mostrar, o que eu posso, para a sua vida, sobre aqui, que eu tenho os céus, e glória, a volta que eu já tenho, preparada para vocês, salve aqui, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, aleluia, depois dessas coisas, eu orei, esses, alguma porta aberta, Jesus, nosso acesso, o livre acesso, o interessante, que é uma porta, só existe um caminho, que leva a Deus, aqui não tem, umas portas, duas portas, várias portas, não, Jesus, é o caminho, o artigo, ele está bem claro, está definido, é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, o mundo, vem com a conversa, criada aí, que todos os caminhos, leva a Deus, mentira, o único, que o caminho, que leva o nome a Deus, é Jesus Cristo, quem foi o único, que morreu, na cruz do Calvário, falou na vida, na sua vida, se hoje você está bem, se hoje você está aqui, mesmo com todos os problemas, da sua vida, é porque nosso Cristo, morreu na cruz do Calvário, vai ter um ano, que você tivesse uma vida, uma vida com abundância, na presença dele, vem essa porta, aberta, no Calvário, vem essa força, acessa, é por causa disso, que quando nós, vemos três razões, na presença de Deus, mas a gente, hoje eu estou abatido, hoje eu estou triste, hoje eu estou para baixo, mas hoje eu vou para a igreja, que eu tenho certeza, que tem um Deus no céu, e essa porta está aberta, eu vou orar, que minha oração vai chegar lá, e ele vai mandar pensos, e vai responder a minha oração, uma porta aberta no céu, ou, quando as portas da terra se fecharem, quando a vida bater forte contra você, quando você se sentir cansado, quando você se sentir abandonado, quando o teu pai e a tua mãe, até mesmo podem te abandonar, a vida fala que, mesmo com a mãe caída no momento, o filho abandonou, o seu filho é difícil, mas o monte de louco aí, que faz isso, eu jamais abandonarei você, eu disse o nome escrito, na porta das suas mãos, e quando você tem um Deus, que você pode confiar, e ele tem vitória para você, na noite de hoje, a alegria de João, que é um escape, aqui está tudo fechado, aqui não tem ninguém com você, aqui não tem solução, aqui não tem saída, você vai descobrir, você vai ter uma missão, o céu, o céu é aberto, o céu é uma porta aberta para você, e Deus vai falar só daqui, dentro da carne, eu sei que é muita percepção, eu sei que é muita luta, eu sei que é muita dificuldade, mas isso vai acontecer conosco, na noite de hoje, Deus está te revestindo de poder, Deus está te dando um sadia, Deus está te dando mais graça, Deus está te dando mais força, Deus está te dando mais estratégia, Deus está trabalhando em você, para que você possa crescer na presença de Deus, para que você possa ser um instrumento na presença de Deus, para que você possa dedicar mais na presença de Deus, e isso nós vamos ganhar almas para o Senhor, e quando nós fazemos o remoristo, aqui na terra, por intervento de Jesus, Ele vai falar na mão do céu, e veja, sobre quem nós vamos subir, pelo céu de glória, nas portas do poder, a nossa esperança é essa, a nossa esperança é essa, por glória, depois dessas coisas, depois dessas coisas, eu olhei, e ele está com uma porta perto do céu, e a primeira voz, como de Dom Pedro, ouvia falar comigo, no céu, tem essa porta, e ele a levantava, e ele ouviu uma voz, só no coelho, com uma voz, nessa última hora, nesses dias finais, que o mundo está de mal a pior, jamais vai voltar de Deus, uma palavra, agora nesse acertado, jamais vai voltar de Deus, uma palavra, para o ímpio, para quem venha se converter no Senhor, jamais vai voltar de Deus, uma palavra de salvação, uma palavra de consolo, uma palavra para que o homem, venha se levantar, na presença de Deus, então Deus está liberando, uma palavra, na noite de hoje, para você se levantar, na presença do Senhor, aleluia, aleluia, depois dessas coisas, uma porta lenta no céu, e a primeira voz, como de Trombeta, ouvia falar comigo, Deus tem uma palavra, de salvação, de sua vida, Deus tem uma palavra, de consolo, no seu coração, uma palavra de conserto, do coração, e a minha atenção hoje, mas a voz, era como de Trombeta, quem já ouviu Trombeta, Tocão, não passa, você já percebido não, é isso, acorda, quem estiver dormindo, acorda, chama atenção, nessa última hora, Deus está levantando aqui, homens e mulheres, e vai tocar essa voz, de Trombeta, para onde quer que você for, você vem anunciar, e vem despertar, até que ele mesmo, que seja dormido, ele vai entendendo o chamado, ele vai entendendo a convocação, que o general está chamando, para uma grande opa, nessa noite, levanta a mão, que é você, irmão e mulher, que Deus vai te dar essa palavra, e essa palavra, vai fazer um estudo, não vai passar desapercebido, e o ímpio vai ouvir a dor de Deus, e vai se reconciliar com Cristo, para juntos morarmos com ele na glória. Deus está encerrando, cinco minutos, e vai me dar uma palavra. João e Pátio, João na ilha terrível, e mesmo de Jagalá, mas a palavra de Deus, é um livre curso, a palavra de Deus, não é presa, a palavra de Deus, não é imitada, Deus não tem nacionalidade, o nosso Deus, a palavra nem vai, onde quer que ele vá, nada pode beber, nada pode parar, a palavra conseguiu, chegar numa ilha daquela, e nessa última hora, Deus não tem contato de Deus, os artifícios de Deus, os recursos de Deus, os subterrúes de Deus, para que a palavra venha ser propagada, ela é pregada, ela é pregada na internet, ela é pregada nas redes sociais, ela é pregada no alívio, na praça, ela é pregada na plena, ela é pregada na rádio, Deus tem usado, todos os recursos que ele pode, para que a poderosa palavra dele, venha assadar o homem, venha libertar o homem, e venha dar uma paz, uma alegria para o homem, ao lado e bendito, é o santo nome do Senhor. A palavra vem de Deus, essa palavra vem de conto, o seu coração, a sua necessidade, a sua ferida, a sua alma, ela está indo como um renovo, ela está indo como uma força, ela está indo como um encolajamento, ela está indo como uma esperança, para você na noite de hoje, do alto céu, Deus liberou uma parada para você, não se derrubar o trato, não abaixa a sua cabeça, quem é que é o Deus do céu, ele tem peça, ele tem milagre, e glória para a sua vida. Mó Deus de glória, a proposta de Deus é um bom reino de Deus, e sobe a quem? Desabora um pouco da peste, faz um teste, Jesus é empenhado a suas coisas, faz um bom reino de Deus, eu duvido de desafio, eu duvido, se a sua vida não vai mudar, se Deus vai ter uma experiência maravilhosa, sabe por quê? Essa palavra é rima, essa palavra é eficaz, essa palavra é digno, a história da aceitação, um monte de gente, para tentar acertar, o João é o Pedro, o João fica por último, e está lá no pátio, mas para a nossa alegria, o João não está esquecendo, e Deus deu a revelação, lindo apagado, o João, para que pudesse despertar, eu e você, na noite de hoje aqui, nós temos um céu de glória, desesperando, mas que é necessário, nós melhorarmos diante de Deus, é necessário mais santidade, é necessário primitarmos diante de Deus, é necessário vigiarmos diante de Deus, para preparar para o encontro de Deus, no céu de glória, pela honra e benditação, que o novo Senhor, qual a gente der, e o ministério de louvor, vai estar cantando louvor a você, e eu gostaria de orar, com a sua vida, na noite de hoje,